Como sintonizar o canal digital da TV Canção Nova? Se você já possui uma TV com conversor digital integrado, é simples. Selecione o menu no controle remoto da TV. No menu, selecione a opção Busca Automática. Pode ser que em seu modelo de TV o nome esteja como Programação Automática ou Seleção Automática. É a mesma função. Se a sua TV não possuir um conversor integrado, então você precisa adquirir um conversor de sinal digital terrestre. E fazer o mesmo procedimento de busca automática pelo controle remoto do conversor. Após fazer esse procedimento, automaticamente o canal da TV Canção Nova será sintonizado com qualidade digital. É a sua TV Canção Nova, com mais qualidade, mais nitidez e mais fé.